Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Obrigado.